Pra todas as minhas firmezas, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma batalha da leste Batalha boa, grita o quê? Sangue E de longe é da hora, mas hoje não é pra isso não Grita a gastação, gastação De longe é da hora, mas hoje não é pra isso não, então grita a gastação, gastação Ei, uou, 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 uou Eu chego na gastação, tá ligado pro CVDH, cê é bonita, é difícil zoar você, mas eu vou falar Tô atualizada, é tudo de abelha, cê não vai arrumar nada E cê só gastou saliva, e a batalha é gastação perante essa batida Sinceramente, mano, esse daqui é o intuito, porque hoje a Tônia mata o primo do Caruso Primo do Caruso, vou proceder, tá ligado, mano, eu vou batendo em você É o primo do Caruso, na improvisação, é o Rugal na rima, não vai arrumar nada, não Já percebi, sinceramente, mano, você aqui no MC Até porque cê tá ligado e perdeu o desfalque, cê é fraude, volta pra casa e faz um curso online Online, tá ligado, eu vou falando, improvisada, no IH você não vai arrumar nada, fudeu Eu vou falando improvisado, eu tô fudido, tá ligado, aliás Ainda bem que cê sabe aqui nessa roda, sinceramente, quando o MC não teve resposta E agora cê sabe que cê deu falha, cê tá tremendo, você quer uma fralda? Tem mais uma, 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 então vamos lá Tá ligado, falou de curso online no ProCD, vou fazer um curso pra gastar você No improvisado, não vai arrumar nada, DH, tô fudido, não sei mais Fica suave, mano, porque trabalho é normal, enquanto DH chega encaixando no instrumental Até porque cê tá ligado que eu espanto, você me elogiou, só que eu não curto chocolate branco É isso meu, pesado, aí, barulho que é gostando acima de Rugal Barulho que é gostando acima de DH DH 1x0, quem terminou começa, e tudo que vai Volta Vamos jogar mão pro alto aí, vamos botar uma pressão Vamos ficar louco, que é a batalha da leite Eu sei então, eu sou Gaston Amorado Namorado Namorado Isso aqui é uma frase Ei, 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 pra todas as mina firmeza e pra todos os cabrada pertinho de garçona Veste, veste, veste Minas firmeza e pra todos os cabrada pertinho de garçona Veste, veste, veste U, 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 u Não pode pá, quem é a Gajabal tá atacando Sinceramente, mano, na minha frente cê tá chorando Por isso aqui cê tá panguando E sua sobrancelha é pra essa duas taturana se beijando Se você tá me beijando, cê falou de curso, pode crer DH, vou fazer um curso pra você Na improvisada, essa é a parada Nem com curso cê fica bonita na levada Ixi, tá se contrairano Sinceramente, agora, mano, cê tá panguando Eu faço meu cristal e agora cê se ilude Se você quer elogiar, vai lá na foto do Facebook Tá ligado, mano, que na rima eu só errei Tá bom cê me contradizir, esse é o que cê tem Não rimei, essa é a levada É legal, cê não fica bonita Depois que eu te expulacho de porrada Tá, mas não tô aqui pra agradar o seu padrão Se eu faço o meu freestyle, mantenho minha função Até porque cê tá ligado, perdo o conceito Pra olhar pra minha parede, só olha no espelho primeiro No espelho que cê me olhou, eu também olhei Tá ligado que na rima eu sou errei Não preciso agradar padrão, então pode crer Mas a gastroção é assim, cê não vai desenvolver Ah, ah, cê falou que cê é rei Aqui nessa roda Sinceramente, mano, rimando, você é bosta E dá pra perceber que você é moleque Realmente cê é rei, rei da vergonha da leste É o rei da vergonha, é isso mesmo, pode crer Primeira batalha aqui, eu rimio com a massa a você Essa é a gastroção, essa é a levada D.H. Fudeu, eu não vou arrumar nada Barulho pra esse roda Barulho pra cima de D.H. Barulho pra cima de Rugal D.H. Barulho pra cima de Rugal Barulho pra cima de Rugal Obrigada aí, D.H. também Amém